Todo mundo entrou aqui por um milhão e meio. Ninguém entrou aqui pra trás de um melhor amigo de infância. Diga por você mesma. Tô falando por mim. Então não fala ninguém entrou aqui. E todos vocês entraram aqui por um milhão e meio. Todos. Vocês. E tu calma tua boca? Tu calma tua boca? Eu ganhei muito mais. Porque teu ego é maior que o Maracanã. Eu ganhei muito mais que o Maracanã. Se eu sair daqui hoje... Eu não pedi, eu ganhei. Eu também, livre de vocês. Eu posso sair daqui hoje que eu já ganhei. Leva contigo as pessoas que não querem. Você sair daqui não ganhou nada. Eu ganhei. Ganhei pessoas maravilhosas. Ganhou. As que estão lá fora e as que estão aqui dentro. Você não ganhou, Ana Mari. De 17 pessoas que tinham aqui, só 4 vão falar com você quando você sair lá fora. Você tem ideia por quê? Por quê? Isso. Vê maldade em tudo e em todos. Então tá bom. Fé na de mim. Você é a maldade em pessoas. Se eu fosse a maldade em pessoas, eu teria tirado você. Na hora que eu perdi, eu sairia. Isso mostra. Se eu fosse a maldade em pessoas, eu teria tirado você. Isso mostra quem você é de verdade. Isso mostra. Porque você sabe que foi sem querer. Então, justamente. E você sabe que se eu fosse dando ansioso, como vocês disseram ontem, você se juntar. A maldade está em você, você está jogando isso na minha cara agora. Não, jogo mesmo, porque você jogou na minha cara ontem. Você, anteontem, depois disso pra mim, eu gosto de você ser exclusivo. Querendo tapar o sol com a peneira. Se eu conseguir dizer o que eu nunca vou conseguir dizer, aí terá chegado o dia em que eu vou conseguir te eliminar com alegria. Você sai, Ana Mara. Meu Deus! Já vai tarde! Acredito! Calou a boca dela, finalmente, cara. Finalmente calou aquela boca. Lia, Lia! Lia, parabéns por você ter voltado. Dourado, tudo pra você, quando você perde, você manda as pessoas calar a boca. Mas o Brasil vai fazer você calar a boca. Como fez ela calar a boca. Porque quem começou a falar foi ela. Não, eu estou falando com o Dourado. Não, mas eu estou falando por ele. Tudo Dourado manda as pessoas calar a boca. Eu falo por ele. Ele mandou eu calar a boca, ele mandou Ana Mara calar a boca. Nós vamos calar a boca. Ele mandou a Ana Mara de toda dizendo que ela ia ficar se pavoneando. Não é assim. Não só puxa saco nada. Puxa saco do cara. Você votaram nela pra vocês votarem em mim. Vocês votaram nela pra vocês votarem em mim. Mentiroso. Entendeu? Mentiroso é você. Meu falso. Sem fé. Você não tem fé nem em você. Você não tem fé nem em você. Deixa ele gritar. Fala de ti. Deixa. Enfia tua língua na orelha. Você é a pessoa mais falsa que tem em todos os BBBs que teve. Eu falso. Você é falso. Cínico. Ele não é falso. Se um homem que manda a mulher cala a boca, você não tem dignidade nenhuma. Ele não é falso, César. Diversidade sempre. E você sabe que ele não é. Você não tem dignidade. Você é um falso. Não, não é. Lê. Lê. Não, não é e você sabe que ele não é. Você é uma mulher maravilhosa, mas você é do lado de uma pessoa ignorante, preconceituoso, falso. Deixa ele gritar. Pau, puxa saco. Dourado, deixa gritar. Um homem que manda a mulher cala a boca não vale nada. Eu tenho orgulho de ser gay, vou morrer gay. E você não vale nada. Puxa saco mentiroso. Do lado de uma pessoa como você, eu vou passar a vida inteira mentindo. Porque eu não preciso de você. Pelo menos ele disse que ele mente. Vergonha na cara. Você pra mim não é nada. Você pra mim não é nada. Você pra mim não é nada. Vergonha na cara. Vergonha na cara. Precisa de você. Sabe que eu não vou garantir. Tu é mentiroso mesmo. Fernanda. Ai, que surto. Achei que você tinha já sumido. Ai, não aguentei. Tive que falar. Eu não vou mais falar nada não. Dá um abraço aqui. Vem cá. Fê, eu preciso de você mais do que nunca. São três contra mim. Eu preciso de um amigo aqui dentro. Tá bom, gente. Nossa, que legal, cara. Que legal. Sensação. Que legal. Que legal. Que ideia. Fê, eu não esqueci. Foi muito bom. A galera tá vendo o que que acontece, velho. Não é só fake o que sai da boca. É uma sensação única, cara. A gente só tem que combinar em quem a gente vai votar. Se eu ganhar alguma coisa. É só o meu voto, Di. Não é só o teu voto, né? Ou é só o seu. Esqueci disso. Desse pequeno detalhe, burra. Ampa. Ai, ai. Como é que você fez hoje? De Tony. Mas me subiu o sangue na cabeça ali. Como é que vai falar das minhas marcas no corpo? Vai falar da minha história? Não sabe nada. Não sabe o que eu passei pra ter essa marca no corpo. Quem é ali pra saber se eu não acredito em mim ou não? Agora é ganhar os jogos. Tentar indicar alguém. Levantar a nossa cabeça, a nossa bundinha sulfurida. E ir na fé. Não compre a briga, não. Não compre a briga, não. Tá? Ele vai ficar fazendo isso o tempo todo.